Música Ô morena, tô tomando a loira gelada Pensando em você, fumando um corde Como é que pode a gente ter saudade De alguém que a gente sabe que é golpe? Aquele dia, dentro do carro Você no meu colo, acelerando forte Filme de adulto sem corte Coração quis dar fuga, mas como é que foge? Bailarina, me pisou com a ponta do pé E me prendeu com a ponta da língua Bailarina, cê fez o malandro dançar Com o som e sumiu na neblina Bailarina, me pisou com a ponta do pé E me prendeu com a ponta da língua Bailarina, cê fez o malandro dançar Com o som e sumiu na neblina Ela chegando o bar, a navia quer aparecer A navia vai quicar no gostoso Hoje a tráfona hoje quer você Mas três anos, quando a vinha dançando Faz de chapar no pão meio do papai A navia tá querendo Hoje ela tá feita em sacanagem A navia vai quicar no gostoso Bailarina, me pisou com a ponta do pé E me prendeu com a ponta da língua Bailarina, cê fez o malandro dançar Com o som e sumiu na neblina Bailarina, me pisou com a ponta do pé E me prendeu com a ponta da língua Bailarina, cê fez o malandro dançar Com o som e sumiu na neblina Bailarina, cê fez o malandro dançar Com o som e sumiu na neblina Bailarina, cê fez o malandro dançar Com o som e sumiu na neblina Bailarina, cê fez o malandro Alsonn, cê fez o malandro dançar Com o som e sumiu na neblina